Rico? Rico eu? Se for rico é investir com inteligência, então eu sou rico, né? Sou rico nada, peste. Eu tô aqui no canal aqui, precisando de ajuda pra manter o canal, como que eu vou ser rico, né? Não sou. Mas eu não vim falar sobre mim não, gente, eu vim falar sobre a volta do Evaristo Costa na rede bobo de televisão, é o que tá rolando por aí, né? Tá rolando na internet e eu vim falar mesmo aqui, é fofoca, eu sou fofoqueiro. No início do vídeo aí, vocês viram a vinhetinha que meu canal é de humor, viu, gente? Não adianta ficar me xingando, não. Se já assistiu até aqui e não quer ver mais, as bobagem pode sair fora, porque, hein, não acho lugar pra colocar essa peste, esse óculos, vou colocar aqui, que depois eu vou usar ele. Então, Evaristo Costa, pelo que rola na internet aí, o Evaristo Costa tá nos venendo, tá tomando as cachaça aí, que ele pegou mania de falar que é rico. Já eu vou mostrar a foto dele voltando lá na rede bobo de televisão, só aguardem instantinho, viu, gente? Aguardem aí que eu vou mostrar a foto, porque que ele voltou na rede bobo de televisão. Mas, primeiro eu vou mostrar que o Evaristo Costa, ele tá com mania de pingusto, tá falando que é rico. Põe aí na tela aí. Rico eu? Se ser rico é investir com inteligência, então sim. Todos os vídeos que eu abro, gente, tá esse homem falando que ficou rico, rico. Que ele é rico que investiu com inteligência. Pobre também investe com inteligência, mas pobre não tem resultado, porque precisa de muito dinheiro pra investir. Agora ele entra nos botecos, segundo o pessoal tá falando aí na internet, que ele fica bebendo e fica falando que é rico. Porque vocês sabem que tem uns bêbados que vai no bar e fica rico, né? Então o Evaristo Costa tá repetindo isso aí direto. Agora eu vou mostrar a foto, porque que o Evaristo Costa voltou para a rede bobo de televisão. Põe na tela aí. Rapidinho hoje, hein? Rapidinho. Tem muita louça pra mim lavar, não tem tempo de ficar fofocando aqui, não. Mostra a foto aí, porque ele voltou na rede bobo. Prestar atenção porque ele voltou na rede bobo de televisão, minha gente. A peste do Evaristo Costa está com tanta mania de que é rico, que é ser rico, que voltou pra pegar uma caneca de porcelana. Você viu lá, né? Põe a foto de novo aí. Essa caneca de porcelana ele tinha ganhado e esqueceu lá na bancada, lá. E foi lá, pediu pra rede bobo de televisão deixar ele entrar. Ele entrou lá dentro, abraçou a Sandra Axiberg e trouxe a caneca de porcelana, que ele tinha ganhado de uma fã. Por isso que ele voltou na rede globo de televisão, na rede bobo de televisão. Ele voltou mesmo para pegar caneca de porcelana. Certamente é pra tomar uns veneno aí. Porque pelo que o pessoal tá falando, o Evaristo Costa tá enchendo o caneco. Beleza, minha gente? Rapidinho hoje, com um tipo de um plantão aí, o Evaristo Costa voltou mesmo pela rede bobo de televisão. Voltou mesmo para a rede bobo de televisão. Um beijo no coração do Lopes Doidão. Se gostou do vídeo, deixa um like. Que se você não gostou, não precisa deixar, não. Que ninguém é obrigado, porque é isso aí. A vida é assim mesmo. Assim como são os bichos, são os seres humanos. O Lopes é meio doidão, tá gripado, não tem o que fazer. Ui! Mas que ele voltou, ele voltou. Só por causa dessa mania de ser rico agora. Ei, Evaristo Costa. Ô menino que dá trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Rui, gente. Rui, gente.